Música E fala galera de Youtubers, aqui é o Juan Gata, eu tenho vídeo pra vocês, galera e esse vídeo eu vou estar ensinando como fazer a sua própria vinheta, vocês viram a minha vinheta aí? Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e bairro pro vídeo, pra estar fazendo a sua vinheta, você tem que instalar esse aplicativo aqui, Introtebrantes, aqui, depois você vai entrar aqui, você pode ver algumas imagens aqui, eu vou colocar a imagem do Minecraft aqui, E olha só, você pode colocar música e imagens Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se dá pra aumentar a foto Vamos tentar aqui Tá bom, não precisa estar repetindo É assim como você faz sua própria vinheta, olha aí Pode colocar seu nome Deixa eu ver como você coloca o nome Não Eu vou estar saindo daqui e colocar de novo Agora você coloca o seu nome ou qualquer vídeo, tipo Então, vou colocar Juan, tá bom, gente? Bora ver como ficou a nossa vinheta E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Coloca qualquer imagem aqui Você coloca a sua própria vinheta aí Entendeu, gente? Que vinhetas, né, gente? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje Pra estar instalando esse aplicativo Você tem que ir pra um apoio histórico Mas eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa o like, não esquece de se inscrever no meu canal Então fui, valeu, adeus